Olá, eu sou a professora Cadine e vou contar uma lenda africana para vocês. O nome dela se chama O Mundo. Conta-se que um antropólogo foi visitar um povoado da africana e ele queria conhecer e averiguar quais eram os valores daquela tribo. Assim, ele propôs uma brincadeira para as crianças. Ele colocou um cesto cheio de frutas embaixo de uma árvore e deixou as crianças um pouco mais distantes. As crianças deveriam correr até lá. Ganharia tudo quem chegasse primeiro. Aí, as crianças correram após o sinal. Mas aconteceu uma coisa estranha, uma coisa meio inusitada. Todas correram de mãos dadas. E chegaram ao mesmo tempo para desfrutar o prêmio. Eles sentaram e repartiram as frutas. O antropólogo ficou curioso e perguntou por que eles tinham feito aquilo. Quando somente um poderia ficar com todo o cesto. Uma das crianças respondeu. O Bundo. Como um de nós poderia ficar feliz se o restante estava triste? O homem ficou impressionado com a resposta sensata daquela criança. Perguntou. O que é o Bundo? O Bundo é uma palavra africana da cultura Zulu e Shousa. E significa sou quem sou, porque somos todos nós. É uma filosofia que consiste em acreditar que cooperando se consegue a harmonia. E a harmonia se consegue com a felicidade de todos. O Bundo para você. Beijo, beijo e até a próxima.